Olá, boa noite. Há luz no fim da recessão. As estatísticas oficiais revelam que o mercado de trabalho volta a dar sinais de vida no Brasil. Por isso, o panorama de hoje avalia a conjuntura do emprego no país e no Estado. Depois do mais longo e obscuro período de retração da nossa economia, será que há mesmo esperança no horizonte? Onde estão e como acessar as vagas disponíveis? Quais os setores que estão reagindo com mais rapidez e o que esperar dos próximos meses? Veja também a realidade dos municípios do interior do Estado que ainda não têm acesso asfáltico. Com a proximidade do verão, autoridades sanitárias aumentam a vigilância sobre o Aedes aegypti e a sala de sensações que ajuda no desenvolvimento dos alunos especiais da APAI de Passo Fundo. E vamos começar o panorama de hoje falando da radiodifusão feita aqui no Estado. É que termina hoje à noite em Canela o 24º Congresso da Jerte, a Associação Gaúcha de Rádio e Televisão. E quem nos traz todas as informações sobre o que está rolando lá pela cidade serrana é o jornalista Newton Schiller. Boa noite, Newton. Boa noite, Dalva. Isso mesmo, encerra daqui a pouco a quarta edição do Congresso Gaúcho de Rádio e Televisão aqui no Hotel Coincidental em Canela. Mais de 300 radiodifusores do sul do país discutiram durante 13 dias questões relacionadas com as concessões, legislação e migração do sinal analógico para o digital. Está aqui ao meu lado o presidente da Agerte, Associação Gaúcha de Rádio e Televisão, Roberto Sinal Melão. Boa noite. Boa noite. A falhação que pode ser feita nesses três dias. Depois a gente volta a trazer as informações, então, sobre esse evento da Agerte lá na Serra. Vamos melhorar a qualidade do nosso sinal. Agora vamos falar de taxa de emprego e desemprego na região metropolitana de Porto Alegre. O desemprego permaneceu estável no mês passado. Conforme a Fundação de Economia Estatística, a indústria, a construção civil e o setor de serviços foram os que mais absorveram mão de obra no período. No sentido contrário, o comércio foi o que mais perdeu trabalhadores. A pesquisa de emprego e desemprego na região metropolitana de Porto Alegre para o mês de setembro mostra que a taxa de desocupação permaneceu estável. 10,3% da população economicamente ativa está desempregada. O número total de desempregados chegou a 193 mil pessoas, 5 mil a mais que no mês de agosto. Em termos de procura por emprego e novas ocupações, os dados mais ou menos se equilibraram. Então, ingressaram 47 mil pessoas no mercado de trabalho de agosto para setembro e houve 42 mil novas ocupações. Então, 42 mil pessoas encontraram emprego em setembro. Isso é um dado importante. Se não houvesse, por exemplo, o aumento da força de trabalho, a taxa de desemprego poderia ter caído. Com relação aos setores da economia analisados pela FEE, a maior redução de empregos aconteceu no comércio. Que o diga a Josemara, que hoje pela manhã, mais uma vez compareceu ao Cine, em Porto Alegre, tentando colocação. A operadora de caixa sempre trabalhou no comércio, mas desde janeiro está desempregada. Está bem difícil. Estou tentando, tentando. Já fiz várias entrevistas, mas não consegui. Estou na busca desse emprego. Ainda considerando os setores da economia, a pesquisa mostra aumento de ocupados na indústria de transformação. 18 mil pessoas conseguiram uma colocação. Como a gente viu aí na matéria, a taxa de desemprego permaneceu estável no último mês. Mas o que podemos esperar a partir de agora? Para avaliar o cenário do nosso mercado, recebemos hoje o diretor-presidente da FGTAS, Fundação Gaúcha de Trabalho e Ação Social, Gilberto Baldasso. E a economista, Virgínia Donosso, coordenadora da pesquisa de emprego e desemprego da região metropolitana de Porto Alegre. Boa noite, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Boa noite. Gostaria de começar perguntando se esse dado que a gente tem de recuperação, principalmente na indústria, costuma ser realmente um termômetro de que há uma melhora no mercado e de que o futuro nos traz mais empregos? A perspectiva é otimista? Então, a indústria vem demonstrando sinais positivos. É o quarto mês que a gente tem um crescimento do emprego na indústria. Eu não sei se a gente já pode colocar isso como uma perspectiva de uma boa retomada da economia, seja ela nacional ou, no nosso caso, aqui na região metropolitana de Porto Alegre, porque existem ainda muitos outros indicadores com sinais negativos que precisam retomar para a gente poder, então, ter um todo de crescimento para a nossa região. Mas os dados são positivos. Esses 18 mil empregos que foram gerados na região metropolitana estão impactando positivamente e fez com que a nossa taxa de desemprego, então, ficasse estável para o mês de setembro. Mas a indústria realmente costuma ser um termômetro do mercado de trabalho? Sim, a indústria é um, embora ela não seja o maior, onde a gente tem o maior número de ocupados, mas a indústria, sim, é um termômetro porque, nesse período, as empresas e as indústrias estão se preparando para o final do ano. Então, a gente tem uma, é sazonal esse período de contratação na indústria, porque as pessoas se preparam para a produção, então, de Natal e festas de Ano Novo e férias. Então, assim, a gente tem, normalmente, agora um período de retomada de indústria e, logo depois, então, uma retomada pelo comércio. Isso num cenário anormal da economia, né? Nesses cenários que a gente tem acompanhado, de 15, 16, cenários mais adversos, onde a gente tem atravessado essa grande crise na nossa economia, a gente tem experimentado alguns indicadores diferentes. A gente precisa de mais alguns meses, então, para a gente consolidar esses números e achar, então, que nós estamos, assim, caminhando para o fim dessa crise. Gilberto, quais são os setores que mais estão gerando empregos no momento? Boa noite. Boa noite. A Fundação, no nosso trabalho que a gente tem feito, temos visto que, na área de serviços gerais, é o que está surgindo mais vagas nesse momento. Nós temos o evento que acontece amanhã, do Empregar RS, e nós temos, das 3.627 vagas que nós estamos oferecendo, estamos com, na área de serviços, 56% na área de serviços. Vamos falar mais, com mais detalhes, sobre todas essas vagas que estão disponíveis no segundo bloco também. Está bem. E o que a gente pode falar sobre as perspectivas para o fim do ano agora? Sempre é um momento em que surgem muitas vagas temporárias, em função do movimento no comércio, principalmente, né? Então, eu acho que, em relação a isso, tem alguns dados positivos, que é o 13º na economia, quando ele é injetado, ele faz, então, com que a gente tenha um novo fôlego, né? Esses números que já estão aparecendo, de uma estabilidade do desemprego, pode ser, então, um sinal para um final de ano melhor do que o nosso primeiro semestre. A gente também tem um dado conjuntural, que o segundo semestre tende a ser um semestre mais positivo para a economia do que o primeiro. Então, assim, tem vários fatores pequenos que podem nos levar para um final de 2017, mais tênue do que 2016. E, então, a gente vai ter taxas de desemprego, possivelmente, mais baixas. Mas, também, quando a gente está saindo de uma crise, muitas pessoas que deixaram de procurar um emprego, que estavam em casa, desalentadas, porque saíam e não, não encontravam, voltam a procurar vagas. Isso pode pressionar, então, a taxa de desemprego para cima e fazer com que ela se eleve, ao invés de diminuir nesse período de retomada, então, de crescimento da economia, com pequenos sinais positivos que a gente está enxergando. Gilberto, para o ano que vem, o que a gente pode esperar? Olha, eu acredito muito no crescimento do país e do Estado como um todo, principalmente com as taxas de juros baixando. Se elas continuarem caindo, o empresário, ele começa a acreditar. Ele já está acreditando. Então, pelo que eu tenho conversado com alguns empresários, na virada do ano, a tendência é lenta, mas ela vai começar a melhorar. Então, o momento ainda é um pouco crítico, devido à lei trabalhista, que também ela está para ser aperfeiçoada ali, para fazer os ajustes. Então, o empresário está esperando que isso aconteça, que se resolva, para, gradativamente, eu acredito que o ano que vem vai ser um ano positivo, que aos poucos nós vamos sair dessa crise. É lento, mas eu acredito muito nisso. A gente conversava que muitos empregos, apesar de estarem sendo oferecidos, acabam ficando abertos por falta de qualificação, às vezes. Qual é a dica, então, para quem está procurando emprego e tem essa dificuldade? O que pode fazer para buscar essa qualificação antes de seguir para o mercado? O trabalhador que tem condições de fazer um curso, de buscar uma qualificação, se preparar para entrar no mercado de trabalho, que ele faça. Porque a exigência hoje, as empresas são, cada vez mais elas estão cobrando isso. Então, elas querem pessoas qualificadas ou preparadas. O Ministério do Trabalho que precisaria retomar os treinamentos, os cursos de formação para esse trabalhador que está ali, ou que está desempregado é porque ele não tem qualificação. As pessoas que têm qualificação, a maioria delas estão trabalhando já. Então, nós precisamos dar uma atenção em especial para esse trabalhador que está ali desempregado e que não tem qualificação. Então, a Fundação também está preocupada com isso, junto com o Governo do Estado, de buscar qualificação para eles, buscar recurso para investir nessas pessoas. Ok, a gente continua a nossa conversa no próximo bloco, quando também vamos trazer, então, as informações sobre o mutirão que a gente mencionou aqui, mutirão de emprego, que acontece amanhã em todo o Estado. E se você está em busca de uma vaga, fique ligado. Agora, vamos tentar mais um contato com o nosso colega Newton Schiller, que traz as informações sobre um evento da GERCH que acontece em Canela. Boa noite, Newton. Vamos com você de novo. Oi, Dalvan. Então, como eu estava falando, encerra daqui a pouco a quarta edição do Congresso Gaúcho de Rádio e Televisão, aqui no Hotel Continental, em Canela. Mais de 300 radiodifusores do sul do país discutiram durante três dias questões relacionadas a concessões, legislação e migração do sinal analógico para o digital. Está aqui ao meu lado o presidente da AGERT, Associação Gaúcha de Rádio e Televisão, Roberto Servo Melão. Muito boa noite, presidente. Boa noite. Qual é a avaliação que pode ser feita deste encontro? Uma avaliação positiva e de reconhecimento. Eu diria que a abertura do nosso Congresso estiveram aqui os três poderes constituídos do nosso Estado, o Executivo, através do seu governador, o vice-governador, do Legislativo, Eduardo Loureiro, representando o presidente da Assembleia, e também o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador de Fine. Prova efetiva, além do Tribunal Regional Eleitoral, do Dr. Marquionati, o desembargador, e outras autoridades que também vieram de Brasília, o senhor ministro Gilberto Kassab, presidente da Associação Brasileira de Emissões de Rádio e Televisão, a Câmara dos Deputados, através do deputado Afonso Mota, e, consequentemente, estamos realizados, pois entendemos que o reconhecimento aconteceu através da presença das autoridades aqui com os radiodifusores gaúchos. Qual foi o foco da discussão nesse encontro? Bom, diversos fatores, porque os congresistas reúnem-se a cada dois anos e, consequentemente, nós tabulamos também a questão da digitalização, as tecnologias, novas tecnologias, e nós estamos sempre preocupados com o nosso associado em levar a eles, inclusive, a comercialização, enfim, situação brasileira momentânea, através de Alexandre Garcia, o jornalismo, enfim. Agora, uma das questões aqui que surtiu, assim, muito interesse por parte do público foi a migração do sinal analógico para o digital, tanto para a rádio quanto para a televisão. Dentro de quanto tempo essa transferência deve ser concluída aqui no Rio Grande do Sul? Bom, a televisão acontece dia 31 de janeiro de 2018 para 98 cidades, 92 cidades, em serra o analógico, televisão aqui será digital. As emissoras de rádio estamos ainda focando no primeiro lote, foram divididos aqueles primeiros que se dispuseram a querer a digitalização, consequentemente, esses aí, quase mil emissoras do Brasil estão migrando nesse momento. O segundo lote foi anunciado hoje pela secretária de radiodifusão, que no mês de janeiro abre, então, a oportunidade para o segundo lote, e depois teremos ainda a banda estendida. Então, o que a gente pode avaliar? A questão da digitalização da televisão, altos valores que deverão ser investidos. Na questão do rádio, a mesma forma também, nós também temos grandes investimentos a serem realizados, porque os equipamentos todos são novos, inclusive a compra do canal, nós não estamos recebendo de presente, nós estamos comprando o canal DFM para a substituição do AM. Consequentemente, nós temos que entregar o canal AM para o governo federal. E isso requer também investimentos vultosos dos empresários e que estamos vivendo um novo momento. Mas, se você me perguntar, sim, e aí vale a pena? Eu digo, sim. A televisão vai levar aos seus telespectadores uma qualidade imensa. Para nós, radiodifusores, que éramos acostumados no AM, da chiadeira do AM, vamos dizer assim, como se é a qualidade do FM. A minha emissora, por exemplo, te dá um exemplo aos telespectadores. Mudança de alta performance. Perfeitamente. Nós saímos da chiadeira e fomos agora para a qualidade. Aumentou o alcance e também o faturamento. Então, vale a pena a migração e nós estamos levando qualidade para o telespectador e qualidade para o ouvinte. Presidente, muito obrigado pela sua participação e a quarta edição do Congresso Gaúcho de Rádio e Televisão está encerrando daqui a pouco com a participação do ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira Walter. E você confere daqui a pouco que ele vai falar sobre a data, mais ou menos, que vai ser anunciada o ajuste na nova legislação trabalhista. Com você, Dalva. Obrigada, Newton. A gente vai ver isso agora mesmo, porque o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, em entrevista exclusiva à TVE, afirmou que o governo vai editar, então, uma medida provisória com ajustes na reforma trabalhista até o final do ano. A nova legislação entra em vigor no dia 11 de novembro. Nogueira participou, durante a tarde, desta edição do Congresso da Gerte em Canela. E na sua palestra, abordou justamente as mudanças feitas nas leis trabalhistas. O governo pretende editar essa medida provisória que prevê ajustes na legislação trabalhista, ainda agora, antes de entrar na legislação em vigor? Nós estamos trabalhando, ouvindo o movimento sindical, o setor produtivo, para que possamos fazer os ajustes no sentido de aprimorar a segurança judiciária. Tem previsão para editar essa medida provisória, ministro? Ainda não está definido se é medida provisória. Poderá ser, inclusive, um projeto de lei hoje em dia. E ainda esse mês? Está muito apertado. Até o final do ano se define. Ok. Muito obrigado, ministro. Obrigado. E nós ainda estamos no outono, mas as temperaturas já começam a subir. E logo, logo, o verão está aí. Por isso, as autoridades sanitárias já estão preocupadas com o mosquito transmissor da dengue, zika e febre chikungunya. Mais uma vez, nós não estamos falando do Aedes aegypti. Três tendas foram montadas hoje em pontos estratégicos da capital, dentro das atividades da Semana Nacional de Mobilização contra o Mosquito. Em Porto Alegre, o Aedes aegypti está presente em praticamente todos os bairros desde 2001. O mapa mostra as armadilhas responsáveis pelo monitoramento. São 935 como esta, em 31 bairros da capital. Com o começo da primavera, iniciam as ações de conscientização, especialmente após um inverno com muita chuva e temperaturas elevadas. Em 2013 e 2016, quando isso ocorreu, os casos de dengue aumentaram. A gente já começa com uma população de mosquitos grande, já a partir do aumento de temperatura, e a tendência sempre é aumentar. E a gente tem que sempre reforçar para a população de Porto Alegre, que a dengue, ela é cíclica. Há alguns anos a gente tem menos casos, conforme o contexto epidemiológico do Brasil, menos casos no Brasil, consequentemente menos casos das pessoas que viajam para fora de Porto Alegre e trazem a doença, mas em outros anos isso aumenta. No Centro de Saúde Modelo, referência de atendimento para 14 bairros, amanhã começou assim, com panfletagem alertando a população. A dengue, ela veio para ficar em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. Não existe uma maneira de acabar com a doença, é um manejo, é um controle. Desde 2001, a gente vem acompanhando a evolução do mosquito da dengue em Porto Alegre e cerca de 60% a 70% dos criadouros aqui na cidade são de fácil remoção. Por isso, a informação e a ação são fundamentais. E nunca é demais lembrar. No ano passado, Porto Alegre registrou 354 casos de dengue, 29 importados de chikungunya e 40 casos de zika. Só corrigindo, a gente está, claro, na primavera e não no outono, como eu falei há pouco. Bom, e o comércio de rua no centro da capital vai abrir aos domingos pela primeira vez na história. A decisão foi tomada hoje durante reunião de representantes dos lojistas de Porto Alegre. A iniciativa entra em vigor parcialmente no dia 5 de novembro e vai ser ampliada a partir de 3 de dezembro. Confira outras notícias no resumo desta quinta-feira. O custo de produção do arroz no Brasil é 51% maior na comparação com a Argentina e 24% superior ao do Uruguai. A Farsul considera que o valor de herbicidas e inseticidas é o que está na origem do problema. As entidades que representam os produtores rurais defendem mudanças nas regras para a compra de insumos. Seguem abertas aqui no Estado mais de 150 vagas para pesquisadores do Censo Agropecuário do IBGE. Elas estão distribuídas em 75 municípios. As informações podem ser obtidas pela internet, na página da instituição. O período de inscrições termina em 6 de novembro. O processo de seleção vai ter como critério a análise de títulos dos candidatos, incluindo a formação acadêmica. E os estudantes de todo o país devem ficar atentos a uma polêmica que envolve o Exame Nacional do Ensino Médio. A Justiça de Brasília suspendeu a regra que zera a redação do Enem se o candidato defender violações aos direitos humanos. Os argumentos aceitos foram a liberdade de expressão e a suposta falta de parâmetros objetivos dentro do critério. A ação foi do movimento Escola Sem Partido. O Inep, responsável pelos testes, informou que vai recorrer da decisão. E depois do intervalo, saiba como estão distribuídas as vagas de emprego pelas regiões do Estado. E ainda, um mapa das estradas sem pavimentação nos municípios gaúchos. Nós já voltamos. O Panorama está de volta e trazendo uma boa notícia para quem está em busca de uma vaga no mercado de trabalho. Acontece amanhã o Empregar RS. É um mutirão que aproxima as empresas de quem está em busca de emprego. E tem bastante oportunidade. Mais de 3.500 postos de trabalho. Confira. Porto Alegre é a cidade com mais vagas disponíveis. São 906. Na região metropolitana, destaque para Canoas, com 180. E Gravataí, com 154. O litoral norte também tem boa oferta de vagas. Em Capão da Canoa e em Tramandaí, são 120 em cada cidade. Caxias do Sul, na Serra, tem 61 vagas. Na região sul, Pelotas oferece 96. E Santana do Livramento, 143. No centro do Estado, Santa Maria dispõe de 70 vagas. Em Passo Fundo, no norte, são 80. E na região noroeste, destaque para São Luís Gonzaga e Santa Rosa. Cada uma dispondo de 40 vagas. O Empregar RS é organizado pela FGTAS. E para saber os detalhes dessa iniciativa, nós voltamos, então, a conversar com o Gilberto Baldasso, diretor-presidente da instituição. Também está conosco aqui no estúdio a economista Virgínia do Nosso, coordenadora da pesquisa de emprego e desemprego na região metropolitana de Porto Alegre. Bom, a gente viu aí os dados, os números da distribuição das vagas de emprego aqui no Rio Grande do Sul. Como é que vai funcionar esse mutirão amanhã? O que é o Empregar RS? Como funciona? O Empregar RS é uma ação que nós criamos em 2015. Então, essa é a quarta edição dele. Então, é um dia exclusivo para a intermediação de mão de obra. Então, os nossos coordenadores e os nossos funcionários, eles vão na busca das vagas junto aos empresários, as empresas. E essas empresas vão estar nessas agências que estão participando do Empregar, que são 70 agências do estado do Rio Grande do Sul que estão nesse evento. É o dia exclusivo para a intermediação de mão de obra. As empresas, nós temos mais de 176 empresas participando amanhã, fazendo as entrevistas e já encaminhando os trabalhadores para o mercado de trabalho. E tem vagas para diversos perfis, nível superior? É, de um nível superior tem algumas vagas em Porto Alegre, que é na área de Direito, de Administração, de Psicologia Hospitalar. Então, são várias vagas ali nessa área, para o terceiro grau, para o pessoal formado. Mas a grande maioria das vagas, elas são na área de serviços gerais, 56% dessas vagas é serviço gerais. Entende? Então, no comércio tem 19%, da indústria de transformação, 19% delas. Então, ainda os sinais são para... E 64% não exige ensino, não exige experiência de trabalho. Então, é essa gurizada que está começando no mercado de trabalho, para começar a trabalhar, entrar de pé direito. Esse é o nosso foco, que esse pessoal pegue o trabalho, que se dedique nele e faça uma carreira dentro da empresa que ele vai começar a trabalhar, para que ele se perpetue no trabalho. O importante é você garantir o seu trabalho e crescer nele. Então, esse é o trabalho que a gente tem feito. Nessas agências todas, nós vamos estar também com palestras de orientação para eles, motivacionais de como se comportar na entrevista. Tudo isso está acontecendo nessas 70 agências que nós estamos com o Empregar Eres. Perfeito. Virginia, a gente está falando um pouquinho do panorama de vagas de emprego no Estado, que é as vagas oferecidas amanhã. Como é que está o Rio Grande do Sul em relação ao Brasil no nível de emprego? Então, a nossa pesquisa, ela existe pesquisas iguais em outras regiões metropolitanas, no Distrito Federal, na Bahia, em São Paulo. E permite, então, a gente fazer alguma comparação em relação às outras regiões. A nossa taxa de desemprego em Porto Alegre, ela é sempre a mais baixa. Historicamente, ao longo desses 25 anos, Porto Alegre sempre apresentou uma taxa de desemprego mais baixa que essas demais regiões. Por quê? A gente tem uma estrutura de mercado de trabalho mais organizada, digamos assim, do que nas demais regiões. O que a gente pode pensar em relação às demais? O comportamento está muito parecido. Assim como aqui na nossa região a gente está com uma certa estabilidade da taxa de desemprego, nas outras regiões também a gente está enfrentando, então, essa taxa de desemprego estável, nos dando, possivelmente, um segundo semestre mais positivo, como a gente vinha comentado no bloco anterior, né? Mas a recuperação, ela está sendo realmente lenta, mais lenta do que costumava ser em outras recessões, crises? Com certeza. Eu acho que a gente está, o que nós estamos vivendo hoje é um momento muito difícil, para o mercado de trabalho extremamente complicado, porque a gente chegou em 2014 com a taxa de desemprego mais baixa para a nossa região. A gente teve uma taxa de desemprego abaixo de 6%. Então, a gente tinha, assim, pouquíssimas pessoas na fila do desemprego, como a gente coloca. Essa taxa de desemprego praticamente dobrou. A gente teve uma taxa em junho de 11%. Então, a gente saiu de menos 6% para 11%. Então, em muito pouco tempo e dois anos, a gente tem um contingente de 193 mil desempregados. O que a gente pode pensar de tudo isso, né? Essa recuperação lenta que a gente está vendo com a indústria sendo a precursora dessa pequena retomada. Que tipo de emprego que a gente está sendo, a gente está gerando na nossa região, né? São realmente empregos que vão fazer com que a economia volte a crescer, fazendo com que a massa de rendimentos do trabalhador faça com que a economia gire, né? Através de compra de serviços, comércio e a própria construção civil ou não? A gente ainda vai continuar com esse cenário difícil. Porque um dado que eu chamo a atenção é a questão do rendimento do trabalhador, né? O rendimento do trabalhador hoje, ele equivale ao mesmo rendimento de 1993. Quando a gente faz o cálculo da atualização do valor, a gente está, então, com valores baixíssimos. E como que a gente vai fazer, então, com que essa renda, com essa massa de rendimento disponível, faça a nossa economia crescer, né? Não é só o emprego em si também. O resultado que essa crise vai trazer aí para o rendimento do trabalhador. Com certeza. Então, são fatores ainda bem difíceis que estão colocados. E essa informação do ministro em relação à reforma trabalhista pode ser que seja um alento, né? Porque essa reforma, assim como ela está colocada, ela não está pensando na outra ponta. Os empresários estão pensando na questão da economia em relação ao custo do trabalho, né? Mas e o trabalhador? Ele vai ter condições de comprar essa cesta de produtos que vai ser disponível pelo empresariado, né? Para a gente fazer o nosso país voltar a crescer? Então, é uma dúvida muito grande, né? A gente tem muitas perguntas a serem respondidas aí nos próximos meses. Sobre o Empregar RS ainda, vamos dar um serviço, então, para quem quer participar. Como é que faz amanhã? A partir de que horas e que documentos precisa levar para procurar o seu emprego? Então, amanhã, em Porto Alegre, vai estar no Instituto Federal na Educação, Ciência e Tecnologia, na Coronel Vicente 281. Então, amanhã em Porto Alegre, nós vamos estar com toda a nossa equipe atendendo aí. Então, em Porto Alegre tem mais de 800 vagas, 900 vagas, como tu falaste. E a região metropolitana tem mais de 700 vagas. Então, de Porto Alegre e a região metropolitana, nós estamos com mais de 1.600 vagas. Então, o trabalhador tem que estar com a carteira de trabalho. Aqui eu convoco a todo trabalhador que está desempregado, que precisa trabalhar, que venha, que procure, que entre no site da Fundação, que é o www.fgtas.rs.gov.br, e veja a agência mais próxima dele, para ele buscar essa vaga, e veja as vagas que estão no site, porque estão todas disponíveis. Então, porque é um momento único. São 3.627 vagas que estão sendo oferecidas amanhã. E é o dia exclusivo da intermediação para o trabalhador que está desempregado. Então, eu faço a convocação para ele, que procure as nossas agências e que tenha sorte de sair de lá empregado. É o que a gente deseja. Ficamos na torcida. Gilberto e Virgínia, muito obrigada pela presença aqui no Panorama, pela entrevista. Obrigada. E eu que agradeço o convite e sucesso para nós todos. Isso aí, boa noite. Obrigada, boa noite. Bom, e nesta quinta-feira, um ato show em defesa da educação pública reuniu na capital professores e trabalhadores da educação que estão em greve. O ato do Sindicato dos Professores começou ao som de Cálice, de Chico Buarque e Gilberto Gil. O Cepers distribuiu a carta aberta aos pais, estudantes e comunidade escolar, explicando o que considera a perda de direitos e os prejuízos para a qualidade do ensino. A categoria está em greve desde o dia 5 de setembro. E é nesse momento, meus companheiros de caminhada e de luta, que mais se faz importante a voz da educação. Que mais se faz necessária a nossa resistência. O ato show contou com a palestra inicial do professor e cientista político Benedito Tadeu César e seguiu com mais três debates e encerramento com diversas apresentações musicais. O governo do estado alega que a crise financeira impossibilita o pagamento normal dos salários dos servidores sem parcelamento ou escalonamento. Também mantém um apelo para que os trabalhadores em educação encerrem a greve, evitando aí mais prejuízos para a comunidade escolar. Mais de 50 municípios gaúchos não têm acesso asfáltico. Alguns deles esperam pela conclusão das obras há mais de 20 anos. A reportagem da TV Bom Dia traça um retrato da realidade no Alto Uruguai, região com maior índice de cidades sem acesso asfáltico. Cerca de 13% das cidades do Rio Grande do Sul não têm acesso por asfalto. O dado é de uma pesquisa realizada pela Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS. Um problema que afeta 64 cidades do estado, onde só é possível chegar por estradas de chão batido. O Alto Uruguai Gaúcho é a região que mais tem municípios nesta lista. No total, são mais de 151 quilômetros de estradas não pavimentadas em 11 cidades. A maior destas obras é esta daqui, a ERS 137, que leva até o município de Itatiba do Sul. Daqui até lá, são cerca de 27 quilômetros que ainda precisam ser asfaltados. O problema desta obra é que ela começou em 1998, quando foi assinada pela primeira vez. De lá pra cá, a obra só começou mesmo em 2014. Então, foram três meses de obras que pararam. E desde então, o asfalto continua não passando por aqui. Está péssimo. Todo dia, quando pega a safra, é direto. No dia de chuva, como é que é? Ah, está ruim mesmo. Bem próximo dali, uma situação parecida. Na IRS 408, que liga as cidades de Barão de Cotegipe e Ponte Preta, onde as obras começaram em 2010. Com prazo final para 2014. Mas após diversas interrupções, a empresa responsável abandonou a obra, faltando apenas 3 quilômetros. O problema é que a camada de asfalto colocada também já está se deteriorando e precisa ser refeita. Ao todo, já foram gastos mais de 12 milhões e meio de reais na obra. E segundo o Dyer, são necessários pelo menos mais 5 milhões para a conclusão do projeto. Já vem há muito tempo uma obra que já está passando dois governos aí, né? E não se é acabada. Então, está indo para o terceiro governo, né? Final do terceiro governo. E nós queremos, sim, que isso se conclui. E também, não só o nosso, mas os outros da região também, asfaltos começados e não acabados. Isso não dá para ser admitido na nossa região. Dinheiro público que andou e parou também na IRS 483, que liga os municípios de Entre Rios do Sul, Cruz Altense e Campinas do Sul. Orçada em 18 milhões de reais, as obras tiveram os seus primeiros contratos assinados em 1998, começando apenas em 2014. Mas quase 20 anos depois, foram feitas apenas medições nos mais de 25 quilômetros, sendo que a última empreiteira, após ganhar a licitação da obra, desistiu do processo. E mesmo notificando o governo, uma nova licitação ainda não foi realizada. Uma situação que causa indignação por quem usa ou mora às margens da rodovia. De acordo com o Dair, responsável pelas obras, pelo menos 100 milhões de reais seriam necessários ainda para a conclusão de todas as obras de asfaltamento na região. Sobre os números da pesquisa da FAMURS, o Dair respondeu que nos últimos dois anos, mais de 1,5 mil quilômetros de estradas foram recuperadas ou construídas, sendo que nove acessos já foram concluídos e outros 21 estão em andamento, sendo que dois destes ficam na região do Alto Uruguai. Referente às obras das estradas inacabadas, a autarquia se manifestou destacando que as estradas possuem projeto de engenharia e foram contratadas. Mas no momento, porém, os contratos estão paralisados, em razão da crise financeira enfrentada pelo Estado. 24 acessos municipais que estão sendo feitos, 14 governos municipais que estão sendo feitos, fruto das medidas amagas que o governador Sartori tomou e vem tomando no longo de sua gestão, hoje nós podemos sonhar em avanços e até com que alguns acessos sejam realizados, como o de Carlos Gomes está sendo feito aqui na região. E o dia foi de protesto dos municipários e operação Alcatraz no presídio de Alegrete. Também tem as informações da exportação gaúcha. Veja em mais um resumo de notícias de hoje. O Rio Grande do Sul ficou em quarto lugar no ranking dos maiores estados exportadores, conforme levantamento divulgado pela Fundação de Economia Estatística. No terceiro trimestre do ano, o Estado exportou cerca de 4 bilhões e 900 milhões de dólares. O valor representa 8,6% das vendas externas brasileiras. O setor que teve maior crescimento foi o automotivo. No total, foram vendidas mais de 21 mil unidades de automóveis, sendo que no mesmo período de 2016, foram embarcadas 8.500 unidades. Os municipários da capital fizeram uma manifestação em frente ao Hospital Materno Infantil Presidente Vargas. Conforme o sindicato, servidores da instituição que aderiram à greve da categoria estão sendo assediados. O movimento reivindica também a contratação de pessoal para o hospital. Após a manifestação, os servidores seguiram em passeata até a Prefeitura e a Câmara de Vereadores. Depois de denúncias de explosivos no presídio estadual de Alegrete, na fronteira oeste do Estado, uma ação coordenada entre Polícia Civil e Brigada Militar cumpriu mandados de busca e apreensão na casa prisional. O grupo de ações especiais da SUSEP conteve os detentos e o de operações especiais da Polícia Civil usou helicópteros como apoio aéreo, além de auxiliar na revista de selas. Foram apreendidas dezenas de facas, celulares, além de um revólver e munição. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para esta sexta-feira e a sala de sensações que auxilia no desenvolvimento de alunos especiais da APAI. A gente já volta. A primeira geração de criadores de conteúdo para a internet está completando 12 anos. Com isso, a cultura dos influenciadores digitais entra na maturidade, saiu aí da adolescência. Mas você sabe o que é essa cultura? É o que a gente vai descobrir aqui no nosso quadro Mundo Digital de hoje. E quem conversa com a gente sobre o assunto é o Gustavo Mini, diretor de estratégia de uma agência de criação digital. Gustavo, boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite. Muito obrigado. Tudo bom? Vamos começar respondendo, então. O que é essa cultura do influenciador digital? Quem é essa figura? Então, os influenciadores digitais são essas pessoas que justamente têm uma influência sobre outras na internet. Quando a gente fala que já tem uma geração de 12 anos, na verdade, isso vem um pouco de antes. 12 anos talvez seja a geração dos youtubers, né? Porque o YouTube completou 12 anos esse ano. Mas desde que a internet comercial surgiu no Brasil, no final, na segunda metade dos anos 90, que a gente tem pessoas que são... Antes a gente chamava no jornalismo de formadores de opinião, que eram jornalistas, proeminentes. Com a internet comercial se popularizando, a gente começou a ver blogueiros, twitteiros, youtubers... Agora redes sociais. Que influenciam o comportamento de outras pessoas, tanto quanto jornalistas ou intelectuais estabelecidos, né? Isso que a gente chama de influenciadores. E de onde vem o retorno financeiro desses influenciadores? Porque acontece muito. A partir aí do número de seguidores, às vezes, do número de seguidores, depende uma remuneração? Bom, tem alguns influenciadores mais estabelecidos, mais profissionalizados, que costumam receber... Ou no caso do YouTube, eles recebem uma participação nas receitas publicitárias dos anúncios do YouTube. Ou eles trabalham para marcas, trabalham em parcerias com marcas, divulgando produtos, aparecendo em eventos, né? E outros tipos de contratos que são firmados. E para quem quer ser um influenciador digital? Que tipo de tema tem chamado mais atenção aí, você que trabalha nesse mercado? Que tipo de tema atrai mais seguidores? Ou pode ser um bom começo aí? Bom... Quais são as dicas? O que a gente vê, assim, nos estudos sobre influenciadores e nos reports, até no YouPix.com, que hoje é a principal conferência, né? Sobre o tema é que, geralmente, um bom canal de YouTube, um bom blog, um bom perfil de Facebook para influenciar, ele parte de uma verdade da pessoa que está ali. Então, geralmente, os influenciadores começam com algum assunto que lhes interesse ou com algum estilo que tenha a ver de verdade com eles, mas com o tempo é necessário que eles estudem a estratégia da internet, como é que funciona. A linguagem também precisa ser adaptada. Ou seja, não é uma coisa... Muita gente acha que um YouTuber é alguém que, ah, liga uma câmera no quarto, sai falando qualquer besteira e dali ele ganha uma audiência. Mas a maior parte dos grandes YouTubers hoje, eles têm um planejamento estratégico, eles conhecem como funcionam os dados da internet, eles planejam os vídeos deles, eles têm, às vezes, até equipes por trás. A gente está passando um pouco dessa era do YouTuber ou do blogueiro, que é só aquela pessoa, de uma maneira muito amadora, os YouTubers se profissionalizaram muito nos últimos anos. E como é que vocês identificam um influenciador digital para contratar, então, e fazer essa ponte com as marcas que buscam pessoas assim? Bom, tem duas formas de pesquisar no trabalho com marcas. Um hoje já existe em plataformas que encontram pessoas que influenciam outras pessoas. Então, tem ferramentas que já identificam, especialmente influenciadores de nichos, micro influenciadores, que a gente chama. Tem outros influenciadores que são estabelecidos, que têm milhões de seguidores, que é fácil de identificar eles. E os micros seriam a partir de que número de seguidores, para você ter uma ideia? A gente trabalha com micro influenciadores que têm, inclusive, assim, 2 mil, 10 mil seguidores, eles já têm, às vezes, algum poder de influência. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa, Gustavo. E até a próxima, então. Obrigada por trazer as dicas para a gente. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Bom, e recuperar movimentos ou desenvolver habilidades na área da saúde é uma conquista difícil, minuciosa e paciente. Tecnologias, exercícios, apoio emocional. Todas são estratégias para garantir a inserção na sociedade de pessoas que precisam de reabilitação. E esse é o tema do TV Repórter, que começa logo mais, às 10h30 da noite. No caminho da Stephanie, cada movimento tem um grande propósito. Meu sonho é caminhar, só isso. Tenho a minha vida, moro sozinha e tal, de uma hora para a outra. Eu dependo de tudo das outras pessoas. A Giovana sofreu um acidente, foi de bicicleta. Teve fraturas graves na tíbia e na fíbula. Fez cirurgia e colocou duas placas e 21 pinos na perna. Usou uma bota de imobilização e ficou mais de um mês sem colocar o pé no chão, só na cadeira de rodas. Eu não mexi o pescoço, né? O corpo era tudo um tronco só. Eu não conseguia mexer. Nada, nada. O seu Antonino já chega na clínica dirigindo o próprio carro adaptado. Com ajuda, desce e pode caminhar com o andador até a cadeira de rodas. São cinco anos depois do grave acidente. Reabilitar vem de recuperar a perda, melhorar ou manter uma funcionalidade do corpo. Isso vale tanto para uma pessoa com deficiência, como para quem sofreu uma alteração física ou funcional a partir de uma lesão ou uma doença. No TVR Repórter, o diagnóstico, os tratamentos, o uso de tecnologias assistivas, novas técnicas e a atenção continuada. Como está estruturada e o que busca a reabilitação desenvolvida no Rio Grande do Sul. Porque a gente quer integrar essa pessoa à sociedade novamente. Hora de previsão do tempo aqui no Panorama. E mais uma vez, a previsão é de chuva, como a gente vai ver agora no mapa. A sexta-feira vai ter predomínio de céu nublado, com pancadas de chuva a qualquer hora em todas as regiões. Há risco de temporais isolados e o sol aparece pouco amanhã. As temperaturas também mudam um pouco, ficam mais amenas. Em Erechim, mínima de 15 e máxima de 23 graus. Já em Bagé, na campanha, a máxima alcança os 25. E em Porto Alegre, as temperaturas variam dos 19 aos 26 graus. Hoje também é dia de conferir as dicas para o final de semana. Veja então a nossa Agenda Cultural. Se liga na programação da Agenda. Inovação e tecnologia marcam a 37ª Feira do Livro de Camacuã, que segue até domingo. Em Santa Rosa, você tem até sábado para conferir um festival de dança. Ele reúne bailarinos do nosso estado, de Santa Catarina e do Paraná. No Vale do Rio Pardo, tem evento para fomentar o mototurismo na região. É o Tober Moto, que segue até domingo em Santa Cruz. E em Três Palmeiras, a Feira da Indústria, Comércio, Cultura e Agronegócio movimenta a região durante todo o fim de semana. Mande sua sugestão para agendars.tv.com.br Um espaço para sentir e aprender. A Pai de Lajeado, no Vale do Taquari, inaugurou uma sala de recursos que promete ampliar o desenvolvimento de alunos especiais através das sensações. A reportagem do quadro Cidadania de hoje é uma parceria com a TV Univates. Sons diferentes. Espaço que traz tranquilidade. Um projeto inovador que inicialmente vai beneficiar 20 crianças da Pai de Lajeado. São duas salas multissensoriais. Uma negra e outra branca, que estimulam os cinco sentidos. Tato, paladar, olfato, visão e audição. Na sala negra, a criança fica um pouco mais contida, mais calma, porque ela é própria para isso. A sala branca, ela já possibilita outras formas de trabalho com a criança. A gente pode fazer com que a criança se movimente mais, busque mais, através dos sentidos que tudo que tem na sala, tanto na negra quanto na branca, nós, terapeutas, que controlamos. Mas aqui a gente acaba se valendo dos estímulos sensoriais, luz, som, olfato, paladar, enfim, nessas questões a gente vai indo. E é ali que a gente acaba tendo as respostas. Foge do tradicional, mas a gente chega no mesmo objetivo que se pensou para aquela criança. Uma equipe de cinco profissionais da PAI passou por treinamento imaral, local onde acontece a capacitação e orientação para realizar a terapia. Uma sala pouco vista pelo Brasil. A iniciativa surgiu na Holanda e agora vai fazer história em Lajeado. Nessa sala, uma série de elementos ajudam no desenvolvimento dos pequenos. Desde os sons dos animais, até as luzes, que fazem desse espaço um lugar mágico. Desperta muita coisa. Eu sempre digo que essa sala é mágica, né? Aqui, e tu tem essas respostas, o que se tem aqui, elas levam para fora. Dos ganhos que tu observa aqui, ninguém sai daqui sem sustentá-los lá fora. Sonho que se tornou realidade graças a parcerias e projetos para arrecadar fundos. Essencial sempre para qualquer conquista dentro de uma entidade do terceiro setor. Mas para se implementar essa sala, sim, foram necessários projetos. Concorrer em editais, fazer projetos, captar o valor. Mas também nós tivemos muito apoio, digamos assim, da comunidade de Lajeado. Então nós captamos recursos, sim, e conseguimos implementar uma sala com um diferencial tecnológico. Enfim, não só a sala branca, mas também a sala negra, que compõem o hall das terapias Snuslin. Uma nova terapia passa a fazer parte da PAI. E parece que bons frutos vão surgir daí. Na sequência, você fica com o Debate TVE, que hoje discute o transporte público nos centros urbanos. O Panorama volta amanhã às 7h15. Uma boa noite e até lá. Tchau. 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 Tchau.